Juvenal ou Repoca. A equipe de plantão do Instituto de Medicina Legal removeu por volta das 5 horas da manhã o corpo do ancião José da Costa Sousa, 86 anos. Ele foi atropelado e morto na localidade Cacimba Velha. Segundo informações de familiares, ele tinha saído de casa para ir a um posto de saúde para marcar uma consulta. O sobrinho dele está aqui com os familiares exatamente para a liberação do corpo. E quando chegou ali na proximidade da Cacimba Velha, um anjo da empresa em VIP pegou ele de frente na contramão e ele veio a óbito no local. Ficou até debaixo do ônibus. O ônibus estava na contramão? Contramão. O motorista evadiu-se do local? O motorista evadiu-se do local. O corpo, vocês já estão liberando aí, né? Já estão liberados, estão faltando só a funerária vir para recolher. Ele estava de bicicleta? Bicicleta. Esmagou a cabeça? A cabeça ficou quebrada, bateu no para-brisa. Um impacto muito violento, né? Muito violento. Então o ônibus estava na contramão? Estava na contramão. Bateu na contramão. O que a perícia também constatou isso, né? Sim. Não é o seu nome? Oresvaldo. Oresvaldo é sobrinho, portanto, do seu José da Costa Souza. Portanto, a história já não bate com as primeiras informações. De que o motorista tentou tirar, tentou desviar de um cachorro e acabou, portanto, atropelando o seu José. Então, se o ônibus está na contramão, complica a situação, como disse a perícia, né? O pessoal do trânsito, S-Tran, S-Tran, enfim, vão trabalhar no sentido de apontar como aconteceu esse acidente. Infelizmente, o seu José da Costa Souza foi a vítima fatal. O corpo está sendo liberado nas próximas horas aqui no IML e será levado ali para a Fazenda Nova, né? Zona rural aqui da capital, onde ele morava há muitos anos, criou a família. Infelizmente, a família recebeu essa notícia muito triste ao amanhecer do dia, porque ele saiu para um posto de saúde e foi atropelado e morto naquele local. Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós Xalão Frio Serviços de instalação e manutenção de split e refrigeração em geral Xalão Frio Revolucionando e fazendo o seu clima E Clínica Fisiolife O melhor da tecnologia médica E exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon Fisiolife, mais saúde pra você